Quer dizer que você precisa fazer a transcrição de entrevista? Bom, se você não souber fazer a transcrição de áudio para texto corretamente, você pode perder tempo, informações, dinheiro, e se estiver fazendo uma pesquisa para o TCC, monografia, dissertação ou tese, você pode ser até reprovado. E você não quer isso, né? Por isso, neste vídeo eu vou te mostrar passo a passo a melhor forma que eu encontrei para fazer uma transcrição automática de entrevista. Eu já gravei dois vídeos falando sobre o procedimento de entrevista e sobre como fazer entrevista, inclusive online. Se você precisa fazer transcrição de áudio para texto, se você precisa fazer a transcrição da sua entrevista, fica comigo até o final, que tem um presente para você. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora e está fazendo pesquisa, TCC, monografia, dissertação, artigo, enfim, achou o canal certo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e fazer a sua pesquisa com muita qualidade. Se você já está inscrito no canal, seja muito bem-vindo, vamos estudar e você vai adorar essa ferramenta. Algumas vezes eu já precisei fazer a transcrição de entrevista. Lá por volta de 2001, mais ou menos, eu fiz uma entrevista com o diretor de uma escola para eu poder fazer o meu estágio. Nessa entrevista, eu usei, na época, um gravador de fita cassete e ficava datilografando. Eu levei quase uma semana em uma entrevista de 15 minutos para conseguir datilografar tudo o que nós tratamos ali na entrevista. Também teve uma transcrição de palestra de mais ou menos uma hora que eu demorei mais de uma semana para poder transcrevê-la. Aliás, a transcrição de palestra também é bem legal porque isso acabou gerando uma publicação em um artigo científico. Mas isso é tema para outro vídeo. Eu já tentei fazer a transcrição de áudio para texto pelo Google. Ele funciona? Funciona. Só que ele não pontua, ele não diferencia as vozes e aí também acaba perdendo muito tempo para fazer a leitura, ouvir o áudio e aí ficar corrigindo os pontos, as vírgulas, as falas. Eu não gostei. Para mim, não deu certo. Agora, para os meus trabalhos, eu achei a solução definitiva para eu transformar o áudio em texto. Com ponto, com vírgula, com diferença entre as vozes e as frases. Por isso eu vou compartilhar aqui com você. Ele se chama Reshape. O link dele está aqui nas descrições do vídeo. Eu vou mostrar passo a passo como que ele funciona. Bom, esse daqui é o site que você vai entrar. Então, você pode navegar, pode ler, pode ver depoimentos, como que ele funciona. Então, eu vou entrar, eu já tenho o meu cadastro. Ele já entrou automaticamente, porque eu já estou com os dados logados aqui e eu tenho 60 minutos disponíveis. Então, eu vou enviar um arquivo. Selecionar o meu arquivo. Então, está aqui o meu áudio. Idioma, está em português. Número de pessoas, eu tenho duas pessoas. E vamos continuar. Bom, aqui são suportados arquivos de áudio e vídeo. Eu estou colocando o meu áudio em MP3, que é um trecho de uma live que eu fiz com a professora Tatiana Pitta no canal dela. Então, é claro que depende muito da qualidade do áudio. Vamos ver como é que ele vai fazer. O áudio tem 6 minutos 41 segundos. Ele vai demorar 33 minutos. Tempo estimado, 33 minutos e 26 segundos. Agora, é só deixar ele aqui. Bom, ele terminou. Então, ele deu aqui um índice de 93%. Agora, são 21 horas e 19 minutos. Eu, sinceramente, não acompanhei online. Eu estava trabalhando, fazendo outros projetos. E vamos ver como é que ficou, né? Então, eu posso editar ou posso fazer o download em forma de transcrição de texto ou de legenda. Então, vamos ver como é que ficou. Vamos colocar aqui, editar. E aí, ele aparece aqui, ó. Tá, orador 1, orador 2. Orador 1 é a Tatiana. Orador 2 sou eu. Se eu quiser ouvir... Dou o clique aqui. Usar esses conhecimentos todos geográficos para entender o meu papel nessa sociedade, exercitar esse espírito de investigação, significa o quê? Ó, exercitar esse espírito, né? E aí, acho que tem uma vírgula, alguma coisa assim. Exercitar esse espírito, vírgula. Retroceder 5 segundos. Muito legal isso. Ah, de exercitar esse espírito de investigação, significa o quê? Esse espírito de investigação. Opa. Ó, eu errei aqui, apertei o Ctrl V, ele voltou. Esse... Eita. Esse espírito de investigação, significa o quê? Olha só, muito legal mesmo, tá? O orador... O orador... Outro orador aqui, né? Que sou eu. E segue aqui todo o texto. Então, aqui ele tem os atalhos, né? Se você quiser mexer nele. O que é hoje? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria... Eu queria... A cansa do nome desta live, né? Para que essa live se chamasse A Terra é da Hora. Eu tenho um amigo que é professor de geografia que ele fala que o dia que ele sentar por escreveu um livro didático. Olha que legal. O nome do livro dele é mais interessante. Porque, como você bem chamou a atenção para a educação infantil, muita gente entende a geografia do jeito que nós aprendemos. E nós aprendemos a geografia de um ponto de vista conteudista, enciclopédico, de memorizar dados, fatos, fenômenos e pintar mapa. Tinha gente que adorava pintar mapa, tinha gente que odiava pintar mapa. Eu fico na parte do odiar pintar mapa. Eu fico na parte do odiar. Então, você pode ir... Odiar pintar mapa. Então, você pode ir seguindo o seu áudio, a sua entrevista, o que você vai transcrever, a sua legenda. Ele já coloca vírgula, ponto, né? É uma transcrição, assim, bem minuciosa. Que você, obviamente, vai fazer uma revisão. E aí você faz os assentos conforme você for colocando. Você vai pausando. Você pode aqui aumentar a velocidade. E aí, depois que você terminar, você exporta ele. Você vê como que você quer exportar ele. Então, eu vou exportar aqui num doc. Vamos supor que eu esteja fazendo uma transcrição para um artigo. Arrumei tudo para um artigo, para um trabalho de pesquisa. Arrumei. E está aqui, ó. O título do meu áudio. Habilitar a edição. Eu posso mexer aqui ainda. E aqui ele me dá toda essa... Aqui eu coloquei um áudio pequeno para fazer o teste. E você faz as suas devidas formatações. Bem interessante. Muito bom. Gostei muito desse material. Eu acho que isso facilita muito a nossa vida na hora de publicar um trabalho. Na hora de transcrever. Eu acho que vale a pena você experimentar. E aí, gostou? O link dele está nas descrições do vídeo. Eu espero que você faça um bom uso desse site. Se você gostou, não esqueça do seu like. Isso é muito importante para ajudar o canal e para eu saber se eu estou lhe ajudando. E eu quero saber de você. Você vai usar transcrição de entrevista no seu trabalho, na sua pesquisa? Deixa aí nos comentários. E se foi útil, não esqueça de compartilhar no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de amigos da faculdade, para poder ajudar eles também. Agora, vamos lá. Eu falei no começo do vídeo que tinha um presente, né? Se você rolar nas descrições do vídeo, logo abaixo do link vai ter um código. Você insere esse código e você vai ganhar um desconto bem legal para fazer a sua transcrição de entrevista de texto para áudio. Vai lá. Acessa. Navega. Veja como ele funciona. Digita o código que está aqui e aproveite ao máximo para fazer a sua pesquisa. Desejo um excelente trabalho, um forte abraço e até o próximo.